São tempos difíceis, tempos de solidariedade. Afinal, pisamos o mesmo solo e é preciso que ele seja fértil para todos. Esse período de travessia nos mostrou a força das conexões para frutificar. E a Imater, que sempre atuou em rede, unindo produtores, mercado, governos, entidades representativas de classe, agregando mais e mais parceiros para construir as melhores soluções, executar as políticas públicas, não ficou à sombra de si mesma. Nos lançamos ainda mais profundamente no mar do digital. Ampliamos nossa presença, desbravamos as fronteiras, fomos o elo. Porque sabemos que somos mais fortes na soma. E mesmo navegando diante das incertezas, estamos prosperando. Porque o que nos move são as pessoas. Há 72 anos, somos uma família de extensionistas, de hoje e de sempre, dedicando nossas vidas a transformar outras. Mais que um trabalho, uma missão. Compromisso com o desenvolvimento sustentável, o crescimento de Minas Gerais em todos os seus rincões, para promover a melhoria da qualidade de vida. Emater, conectando pessoas, ideias e soluções. E terra e Minas, em mater, Minas Gerais.